Fazer ou não fazer uma reconstituição de 3D de um crime, seja crime comum, seja no tribunal do júri. Fica comigo. Fica comigo. Fica comigo. Fala, galera. Beleza? Meu nome é Renan Faraz, sou advogado e eu quero conversar com você sobre fazer ou não fazer uma reconstituição do crime no 3D. Em primeiro lugar, por que fazer 3D? Porque você tem opções de fazer essa reconstituição com imagens filmadas, atores, cenários, mas é muito mais difícil disso ser fidedigno. Porque você vai ter que ter a época certa do ano, eventualmente num local aberto, o tipo de clima, ou seja, nublado, ensolarado, neblina, por aí vai. O horário exato para fazer aquela filmagem. Então tem vários e vários quesitos que podem influenciar negativamente na sua elaboração e também tem a questão monetária. Você contratar um cara para fazer o figurino, fazer o cenário, fazer a filmagem, filmagem com drone, filmagem dos atores. Olha, fica caríssimo. Enquanto que se você fizer com 3D, fica barato, porque por mais que não seja ainda algo muito acessível a todos, já é um custo-benefício muito legal, porque você vai poder explicar como advogado, você explica por azê o que você espera desta apresentação e então é feito de acordo com o que você quer. Você ainda pode corrigir, mandar de volta, faz de novo, vai depender, claro, do prazo que você tem, mas você consegue ter um acompanhamento da elaboração dessa prova próximo. Então não é algo, mandei o perito judicial fazer e seja lá o que Deus quiser. Não, você está pagando pela prova, você consegue conduzir isso, essa produção. Bom, a última experiência que eu tive, eu já contratei algumas vezes, mas a última vez, e eu até esperei passar um tempo para que não ligue o que eu estou falando com o último processo, então é o último, já fazem alguns atrás, a última experiência foi maravilhosa. Primeiro porque a gente fez a leitura do processo, então a interpretação que eu tive dos autos, dos fatos e também em consonância, de acordo ainda com o que o meu cliente disse em seu interrogatório, tudo isso conduzia a esse entendimento dos fatos que eu tinha, porém, não tinha prova daquilo que eu estava dizendo, também não tinha uma prova contra que o meu cliente não estaria falando a verdade. Acontece que tratava-se de um feminicídio consumado e a vítima não estando presente para dar a sua versão, valeu muito a versão que o meu cliente trouxe. Só que pensa, feminicídio, você sabe, você que acompanha o nosso canal, que trabalha com direito criminal, sabe que hoje feminicídio é muito chato, muito difícil de defender, parece que é o crime da vez, é o crime que mais tem, é o crime que mais júri tem hoje é de feminicídio, pelo menos na minha região aqui, interior de São Paulo, antigamente era caso de tráfico, homicídio envolvendo tráfico, antes era homicídio com bar, hoje é o feminicídio, as pessoas perderam a capacidade de se relacionar e também de encerrar o relacionamento. Mas vamos lá. Então, o caso era de feminicídio. Desde o início, o meu cliente dizia que tinha flagrado a sua mulher com outro e conta como esse outro chegou na vida deles, tudo. E aí, ele tem a mesma história contada, desde delegacia até o momento do júri. No dia do júri, eu mandei ele até ficar em silêncio, porque o que eu tinha trazido já era suficiente. Mas vamos lá. O júri, ele é uma interpretação divergente. Então, por vezes, os fatos são unânimes. O promotor e o advogado concordam com as mesmas versões, os mesmos fatos. A questão é a visão dos fatos. Então, para um, isso pode ser um homicídio privilegiado, encontrar a mulher com outro e matá-la, pode ser, nossa, ela teve a injusta provocação da vítima, e pode ser para outro motivo torpe. Motivo por ciúme seria algo vil, baixo, motivo que não seria para matar uma pessoa. Então, vai da interpretação, vai da visão. Quando a gente fez o vídeo, que eu vou passar para vocês, tá? Quando a gente fez o vídeo, passou a ficar impregnado no processo a nossa visão dos fatos. impregnou de tal forma que influenciou todos. E aí aconteceu, nesse caso, um fato interessante, porque o promotor não era o promotor que conduziu o processo, foi um promotor que pegou somente para fazer o plenário. Dessa forma, quando ele analisou os autos, as provas produzidas, ou as poucas provas, e viu o nosso 3D, ele concordou com tudo que a gente apresentou. E ele veio para o plenário com a nossa tese, já entendendo, já admitindo pelo privilégio. Olha que interessante. Ou seja, foi tão forte a prova que convenceu o promotor dias antes, porque eu juntei isso no 479, 3 dias antes do júri. Então, se você tiver a possibilidade, analise muito bem a chance de usar ou não usar o vídeo. Olha o nosso vídeo, veja se ele convenceria você. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Eu vou deixar também aqui os dados da empresa que me auxiliou, que fez aí o meu projeto, o meu trabalho, para que se você precisar, procure eles, são extremamente competentes. Um grande abraço!